Quanto que o agro sofre quando acontece esse tipo de coisa? Então, tem aquele pensamento distorcido que a agricultura que provoca fogos, há que se separar, queimadas, incêndios também, mas, na verdade, esses incêndios são prejudiciais. A queimada é um método arcaico que ocorria para a limpeza de terra, para o cultivo, e com o passar dos anos vieram os herbicidas para controle de ervas e o plantio direto, que é realmente o que o Brasil se destaca. Diferente quando a gente assiste aqueles filmes americanos que nós vimos aquela lavoura lavrada, virada, aqui no Brasil não, nós plantamos sobre a palha. Então, lá eles fazem uma safra por ano e ainda revolvem o solo. E nós fazemos duas safras por ano e a gente planta sobre a palhada, essa palha, ela forma uma proteção no solo, então evita que venha menos ervas, porque ela precisa do sol para vir, ajuda a preservar a temperatura do solo. Fazer um filtro. Exatamente, a temperatura do solo, porque não incide energia solar, evita erosão e assoreamento dos rios, porque aquela terra não fica solta, frouxa. E o que passa pela palha é, de fato, a planta. Exatamente, só a linha da plantadeira. E aquela palha, além de tudo, ela é um sequestro de carbono da atmosfera, que ele injeta esse carbono, matéria orgânica, no solo, que aumenta ainda mais a retenção de umidade e a microbiologia. Por que o americano não faz isso? Lá eles têm uma safra por ano e eles optam por fazer o plantio convencional. Claro que a neve também faz com que a degradação dessa palha seja muito lenta, então eles preferem incorporar para facilitar o plantio. Ou seja, o clima e o solo brasileiro permite também que essa técnica seja aplicada aqui. Permite? Lá seria um pouco mais complicado. Tem produtores lá que fazem também. Mas é mais trabalhoso? Não muito, eles preferem pela rapidez do plantio, a janela deles é pequena, eles preferem pela rapidez. Se eles tivessem mais máquina, daria para fazer, a preservação do solo é melhor. Mas o agro brasileiro é exemplo para o mundo inteiro? Com certeza. O plantio direto é um modelo, ele foi por dois filhos de imigrantes holandeses e alemães que desenvolveram essa técnica no Paraná e hoje, a partir da década de 90, ela espalhou para o Brasil inteiro, o centro-oeste, e ela é um modelo, sim, de preservação. Nós temos contas hoje, Danilo, que só no sequestro de carbono, esse sistema de plantio direto de soja e milho, nós retiramos da atmosfera 1,6 tonelada de carbono. Ao invés de emitir que a agricultura americana, com esse revolvimento e também as máquinas emitem, nós retiramos aqui. Agora, eu sei, eu me informo, a agricultura brasileira, ela é exemplo para o mundo todo, gera alimento para o mundo inteiro. Com certeza. Gera alimento para o Brasil inteiro, gera riqueza para o Brasil inteiro, mas mesmo assim tem setores aí políticos, sociais, que demonizam esse meio. Eu nunca vou conseguir entender isso. Como é que você demoniza o meio que literalmente alimenta todo mundo? É difícil falar, Danilo. Nós estamos fazendo esse trabalho aos poucos, justamente dialogando e trazendo informação para a sociedade. Por isso que eu te chamei para vir aqui. Exato. Porque é muito importante, cara. Um exemplo, esse ano, podem pesquisar, só o dinheiro aportado pelo governo federal para ONGs aqui no Brasil foi maior do que aportado para o controle das queimadas, mais do que o dobro para ONGs. Existem ONGs lá nos Estados Unidos que são patrocinadas por produtores de lá, inclusive tem um documento que ele foi público, está na internet, é só pesquisar, chamado Farmers Here, Forest There, fazendas aqui, florestas lá, que justamente eles criam todas essas narrativas para dificultar a agricultura brasileira numa espécie de protecionismo, porque eles não têm a eficiência que o produtor aqui, mesmo diante de tantas dificuldades nós temos de produção como nós. Olha, eu acho que o agro brasileiro realmente é admirável, por tudo que eu leio e me informo. E o Brasil é o maior produtor de soja do mundo. Exatamente, o maior produtor e exportador. Quem compra do Brasil? O nosso principal importador é a China. Ela praticamente, dois terços da nossa produção vão para a China, aí depois a Espanha, a Tailândia, mas a China que é o grande importador. Obrigado. Obrigado.